Ô Fred, por favor, já nos conte aí, que droga é essa? Como é que o Giro agiu? Pois é, casalzinho novinho, minha irmã, novinho, mas o rapaz já com várias passagens pela polícia. E quem vai contar pra gente? O tenente tá comigo aqui pra contar pra gente o seguinte, o rapaz já velho conhecido. E qual que era o papel da moça ali? Ela fingiu que não sabia, como é que era? Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. A satisfação está aqui novamente. Nós recebemos uma denúncia anônima, Silvier, relatando que um indivíduo muito jovem, mas com várias passagens pela polícia, estaria comercializando drogas em sua residência. Em dirigência, nós estivemos na casa desse indivíduo, onde estava sua mãe, e ele ainda estava dormindo por volta das 11 da manhã, então mostra que, infelizmente, o criminoso... 11 horas da manhã, estava dormindo. 11 horas da manhã, o indivíduo ainda estava dormindo, a mãe franqueou a entrada da equipe na residência, e após acordar esse infrator da lei, nós constatamos que ele tinha em sua residência, no seu quarto, em um ambiente próximo ao guarda-roupa, essa quantidade de maconha, que é cerca de 1,5 kg, e 9 papelotes de cocaína. Esse indivíduo, com apenas 19 anos, já tem passagens por tentativa de homicídio, roubo, dois tráficos de droga, receptação, porte legal de arma de fogo. Também foi conduzida a delegacia, a princípio, como conduzida a sua namorada, que vive com ele no ambiente, que informou e relatou aos policiais saber da mercância desse interpecente. Todavia, na delegacia, ela foi autuada, não foi autuada, né, foi arrolada como testemunha do crime de tráfico de drogas, e nós fizemos essa prisão na cidade de Goianira, Fred. Silvia, duas peças de maconha, nove poções de cocaína, uma balança de precisão, e 460 reais em dinheiro, tudo isso, minha filha, dá droga. Agora, eu vou aproveitar os minis aqui, Silvia, porque, ó, deixa eu te contar essa história. Traficante, fingindo ser comerciante, tinha um hortifrute ali, vendia frutas, mas não vendia fruta não, irmã, vendia marahuana, vendia folha, é isso? Traficante tentou disfarçar ali que era comerciante, era bandido. Exatamente, esse indivíduo que, inclusive, é faccionado em uma facção criminosa oriunda do estado do Rio de Janeiro, também um indivíduo jovem, com 23 anos, um deles, o outro com 19, e com eles foram apreendidos aí cerca de 6 quilos de maconha, nove peças desse interpecente, mais balança de precisão, e esse indivíduo que se passava por hortifrute, né, ele tinha uma frutaria, e ele ficava por ali vendendo frutas na vizinhança, né, mas, na verdade, o comércio principal dele era de interpecente, também com várias passagens pela polícia, entre elas, tráfico de drogas, mas, graças a Deus, a polícia militar, incessantemente e constantemente, dando aí prejuízo, tanto para as facções criminosas, quanto para esses infratores da lei, e deixando, assim, a sociedade mais tranquila. Vendia fruta não, Silvia, vendia marahuana, era folha. Vendia fruta não, Silvia.